A notícia é muito orgulhosa, afirma essa mulher. Sem palavras, o rapaz tomou o ombro emprestado para chorar. Não foi o único. No meio da lentidão, o reverendo Jesse Jackson... Oi. Vai bater antes. Só que nem vou poder tirar uma aí, porque eu tô servindo só. ...com o discurso do primeiro presidente negro eleito nos Estados Unidos. A vitória de Barack Obama foi então testada. ...com mais de 50% do voto popular. ...com mais de 50% do voto popular. ...com mais de 50% do voto popular.